Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Adolescente de 17 anos de idade, confessa ter assassinado a facada e abandonado o corpo da funcionária da Rádio Pública, neste caso Ivone Pedro. Esta é uma notícia para acompanhar ainda neste Jornal. Por ora, o Governo aprovou hoje o decreto que altera o Código Comercial e introduz o uso das tecnologias de informação. A alteração visa flexibilizar e simplificar as normas de exercício da atividade comercial. As principais alterações introduzidas com esta revisão referem-se à remoção da exigência do reconhecimento notarial presencial de assinaturas de contratos de sociedade, a não obrigatoriedade do depósito do capital social no ato de constituição da sociedade, mas também a proteção dos sócios minoritários, nomeadamente através de maior responsabilização dos administradores e dos membros dos corpos gerentes, bem como a obrigação de promover uma maior divulgação da informação referente aos sócios minoritários e não só, de modo a criar maior transparência e também a promover a sua proteção. Reunido na 12ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou o relatório anual de 2017 sobre o tráfico e consumo de drogas proibidas. Destacar a apreensão de 7.714.807 kg de canábis sativa, dos quais 73,39% foram apreendidos na província da Zambésia. 21.824 kg de cocaína em 11 casos através, portanto, do trânsito no aeroporto internacional de Maputo, o que significa que é um dos principais pontos, portanto, de trânsito de drogas. Foram tramitados 853 processos crimes relacionados, portanto, com o tráfico e consumo de drogas. Ainda na sessão desta terça-feira, o Governo aprovou o decreto que regula a redução de emissões de gases do efeito de estufa por desmatamento de florestas. Agora sim, adolescente de 17 anos de idade confessa ter assassinado à facada e abandonado o corpo da funcionária da Rádio Pública, Ivone Pedro, depois de ter passado 4 dias sem o consentimento e conhecimento da afinada na residência desta. O macabro assassinato deu-se na última quarta-feira no bairro Juba, posto administrativo da Matola Rio. O adolescente foi recolhido às celas depois de ter sido neutralizado pela polícia em Machantan, dois dias depois do crime. Foi encontrado na Estrada Nacional nº 4 a conduzir a viatura da malograda na companhia de dois amigos, também iniciados pelo mesmo crime. Pequei na faquinha, fiquei atrás da porta, com medo que ela me vise. Sim, então, ela quando entrou, logo ela queria virar para a sala, eu estava atrás da porta. Então tinha o laptop e tudo que eu tinha encontrado, estava na sala. Então, não venci duas vezes, comecei a lançar a faquinha. Depois, eu quando vi que ela estava a escorrer muito sangue, eu deixei cair a faquinha, tentei estancar o sangue. Perante as nossas câmeras, o adolescente disse ainda que a conhecia afinada há muito tempo. Ela era minha tia, ela me viu a crescer, me conheciam quando eu tive dois anos. Era grande amiga da minha avó. Nós nos conhecemos quando vivíamos no Alto Maia, a minha avó é que lhe trouxe para aqui, para a Monsal. Ele apresentou aquilo terreno. Entre várias seguras presentes no velório, os colegas da rádio condenaram o ato. Tirar a vida a alguém, realmente, e da forma como foi, nós todos sabemos que a morte é um fenómeno natural que o homem teimosamente não aceita. Sabemos também que ela chega sem orgulho, chega sem fazer barulho e o vento vai levando. Mas como foi levado a Ivone, sinceramente, não se pode acreditar que seja assim o destino. Eu não posso acreditar que o destino é esse, ou que foi esse para a Ivone. No velório realizado aqui na Capela do Hospital Central de Maputo, a família da afinada disse que, oportunamente, irá procurar a imprensa para expor os seus sentimentos. Entretanto, o corpo da afinada será transladado esta quarta-feira para a Mucuba, a província da Zambésia, onde irá se realizar o funeral. Remenegido Zibani, Joaquim Manique, STV. Mas um suposto ladrão foi linchado. Na noite desta segunda-feira, no bairro da Mangue, na cidade da Beira, os residentes daquele bairro não assumiram o crime, mas dizem estar cansados dos assaltos constantes, com recurso a catanas. Este indivíduo, cuja identidade ainda é desconhecida, foi espancado violentamente pelos residentes do bairro da Manga, na cidade da Beira, cerca das 23 horas desta segunda-feira, quando foi alegadamente surpreendido, na companhia de mais de duas pessoas, a tentarem assaltar pessoas na via pública. Tal como noutras ocasiões, os autores do crime não se identificaram. Aqui na Manga não estamos mal. Principalmente aqui na rua 6, das 21 para cima já não se passa. Eu, por exemplo, já me pegaram, eu saí do serviço, aqui nessas vias. Três homens de catana me levaram até para a minha casa, me usaram de insca, chegaram na minha casa, bater porta, minha mãe abriu porta, depois eles entrarem, mandaram para a minha mãe, todos nós, para levarem tudo na minha casa. Queremos que a polícia trabalhe nessa zona. Assim que esse foi queimado, talvez, não temos a certeza, mas o que nós estamos a querer aqui é que acabem com bandidais. Enquanto uns moradores clamam por uma ação mais contundente da polícia para pôr fim aos ataques dos homens catanas, outros acham que não faz nenhuma diferença porque os malfeitores também estão armados, daí que a solução para eles é embuscar os homens catanas e linchá-los. Polícia, aqui não há polícia, mesmo que te veja polícia, o que é polícia? O que é polícia? Se ele também está armado. Aqui nessa cidade, os malfeitores estão por aqui cheios, aqui quem está a falar, alguns estão a ver, estão a certificar que é esse aqui, está a falar, então pode haver acontecido alguma coisa comigo, mas para falar a verdade, aqui na manga da Semana. Importa referir que os moradores afirmaram que antes do linchamento ouviram tiros e gritos e suspeitam que tenham sido os bandidos a dispararem. À noite havia muito movimento estranho, fora que nós nem conseguimos dormir. E esses ladrões aqui, nós começamos a ouvir tiro à noite. Tiro muito mal, movimento muito mal fora, e nós não conseguimos sair fora. O Presidente da República nomeou hoje Augusto Mavereng para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário de Moçambique, na França. Em despacho presidencial separado, o chefe de Estado exonerou Alexandre da Consenção Zandamela do mesmo cargo. Até a sua nomeação, Mavereng desempenhava a função de diretor para a África e Médio Oriente no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. O Presidente do Conselho Municipal da Beira, Dévis Imanco, mostrou-se hoje disponível a apoiar os órgãos eleitorais em meios materiais para garantir o processo de recenseamento para garantir... O Presidente do Conselho Municipal é a autoridade local, está disponível no caso, for este o entendimento do STAI, de apoio em termos de combustível ou credelec, porque nós queremos que, de fato, o cidadão não volte do posto de recenseamento sem se recensear, porque isso pode criar certa frustração. De seguida, Dévis Imanco voltou a defender a inserção do STAI no seio da Comissão Nacional de Eleições, com vista a permitir um comando único de funcionamento. Há pessoas competentes no STAI, infelizmente o sistema é que é complexo, o sistema é que cria essas situações desagradáveis e para evitar que haja culpa, se avisamos a começar a nação de eleições por qualquer tipo de irregularidade que possa surgir no futuro. O Idil da Beira terminou apelando aos moçambicanos para se absterem de atos fraudulentos neste processo. Evite situações irregulares, portanto, ontem assistimos pessoas a querer assenciar, não fazendo parte da autarquia, portanto, não há necessidade para isso, porque os que não podem votar nas autarquias, naturalmente, terão a oportunidade de o fazer no próximo ano e estarão a contribuir com o seu voto para a construção da sociedade moçambicana. O economista Constantino Marrangula diz que é preocupante que instituições financeiras estejam envolvidas. publicadas esta segunda-feira pelo Banco de Moçambique, que foram impostas a 15 instituições financeiras que violaram as leis de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e das instituições de crédito e sociedades financeiras. O economista considera preocupante que instituições financeiras sejam penalizadas por violarem a lei que combate o branqueamento de capitais. Nós temos cerca de 15 bancos que, intencionalmente ou por falhas do funcionamento da própria máquina, aparentemente funcionavam um pouco à margem da lei de branqueamento de capitais. Isso é relativamente preocupante e é também preocupante porque os dois maiores bancos da praça também estão efetivamente dentro do grupo dos violadores, entre aspas, da lei de branqueamento de capitais. Então, costuma-se dizer que num mercado onde a prática é violar, a tendência geral é violar. O economista considera ainda que esta medida pode influenciar para a redução dos custos dos serviços financeiros no país, na medida em que práticas que permitiam rápida acumulação de recursos estão a ser desencorajadas. Isto pode ajudar a garantir um pouco um melhor espaço para a transparência, dizia, na própria formação do preço do produto financeiro. Porque se os bancos tinham algum incentivo em violar, provavelmente violavam porque é lá, é por essa via que conseguiam, provavelmente, recursos que precisam para a máquina funcionar. Então, penso que é uma medida nova, é a primeira vez que nós ouvimos que a autoridade monetária toma uma decisão sobre os bancos e publica essa mesma decisão. Isso ajuda a transmitir para nós que estamos fora, a transmitir para os mercados nacional e internacional, ajuda a transmitir a ideia de uma autoridade monetária que já morde. Maringula diz que com estas multas, o Banco de Moçambique quer impor confiança no sistema financeiro moçambicano. Um dos elementos importantes de todo o sistema financeiro é o elemento de confiança. Nós deixamos o dinheiro, as pessoas deixam o dinheiro na banca com base no princípio de confiança de que este dinheiro vai ser usado, digamos, devidamente e o deixar dinheiro lá não acarreta o risco de amanhã aparecerem outros problemas associados a este dinheiro. Este é um elemento fundamental. O outro elemento fundamental, quando nós estamos a falar de recursos financeiros, é a ideia de que nós atuamos num país, digamos, num país globalizado, eu dizia, e há fluxos financeiros que vêm de fora para dentro e, digamos, outros que efetivamente saem. Então, precisamos de confiança, não só confiança doméstica. É preciso que entre nós e os atores aqui dentro haja confiança, mas também precisamos que os outros lá fora olhem para nós com um certo nível de confiança. Tanto os bancos individualmente, assim como a Associação Moçambicana de Bancos, ainda não se pronunciaram sobre as multas impostas pelo Banco de Moçambique. Ainda no âmbito das extensões do Banco de Moçambique, no Jornal da Noite de ontem, referimos que o Banco ABC tinha violado a lei que previne e combate o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, enquanto, na verdade, violou a lei das instituições de crédito e sociedades financeiras para o período de 2016. Seguimos com outras notícias no Jornal da Noite. 16 cidadãos e estrangeiros estão retidos na província de Nampula por imigração ilegal. As autoridades migratórias em Nampula referem ter interpelado 73 indivíduos de nacionalidade estrangeira durante a semana passada só na capital provincial. Deste número, 16, não apresentaram os devidos documentos para a sua estadia no território nacional e ficaram retidos. Quatro fiscalizações que resultou em 73 interpelados, dos quais tenho a destacar a nacionalidade guinesa, que foi um número de 25 para os interpelados. Neste número de 73, temos a destacar a imigração clandestina, que foi um total de 16. três, estes mesmos, são os que se encontram retidos. Todo o restante foi restituído à liberdade após ser feita a triagem. Flávia Masequimbi, porta-voz da Direção Provincial de Imigração, revelou igualmente que cinco colegas seus estão a responder a processo disciplinar e criminal pelo seu envolvimento em atos de corrupção. São cinco colegas que foram instaurados os processos, dois. Um, disciplinar, que é o nível dos serviços, e criminal, que a Sernic está a dar vazão a essa situação. Fica-se mais o visto falso, não tendo verificado, na altura devida houve um lapso e estes colegas que estiveram envolvidos nestes processos estão a ser responsabilizados. O comando distrital de Mogvalas também neutralizou outros seis cidadãos estrangeiros considerados ilegais no país. A Amnistia Internacional esteve hoje no Parlamento a exigir que sejam suspensas as atividades da mineradora Ayum Mozambique Mining e que se investigue as alegadas irregularidades cometidas por aquela empresa que explora áreas pesadas em Nampula. A Amnistia Internacional divulgou a 28 de março um relatório no qual denunciava violações da legislação moçambicana pela empresa chinesa Ayum Mozambique Mining, que explora áreas pesadas em Nagonha, província de Nampula. Entre as violações destacam-se a falta de consultas comunitárias para a implementação do projeto, a falta de um estudo ambiental e o não-reassentamento das comunidades afetadas. Esta terça-feira, a Amnistia Internacional esteve no Parlamento a ser ouvida pela Comissão da Agricultura, Economia e Ambiente. A entidade internacional diz que as cheias que fustigaram a aldeia de Nagonha em fevereiro de 2015 e que deitaram abaixo 48 casas podem ter sido causadas mesmo pela ação da Ayum Mozambique Mining, que terá bloqueado o fluxo das águas em algumas lagoas. Queremos que haja uma responsabilização daquilo que aconteceu e elaborar um relatório que vai ser público para que todos vejam o que aconteceu, investigar todos os potenciais abusos dos direitos, publicar esse relatório para responsabilizar a empresa. A Amnistia Internacional recomenda as autoridades moçambicanas a suspender as atividades da mineradora e investigarem as irregularidades levantadas. Apelamos à suspensão imediata das atividades da empresa nesta concessão 4776 em Nagonha e assegurar que hajam mesmo consultas genuínas comunitárias. Já o Centro de Integridade Pública, que participou das investigações feitas pela Amnistia Internacional, questiona o porquê de não se ter fiscalizado as atividades de raio e diz que a Procuradoria Geral da República deve tomar medidas de raio e realizados competentes de estudos para que um projeto possa operar. A Comissão Parlamentar da Agricultura, Economia e Ambiente diz ter ouvido as preocupações e que vai avaliar se se cria uma comissão de inquérito para averiguar as irregularidades. Refira-se que nas proximidades do projeto de exploração de areias pesadas, em Nagonha, vivem mais de 1.300 pessoas. A Raio Mozambique Mining apareceu esta segunda-feira a dizer que não era da sua responsabilidade reassentar as famílias afetadas. Um momento para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Nós seguimos com a informação no Jornal da Noite. Na sétima sessão de perguntas ao Governo na Assembleia Provincial da Zambésia, as bancadas da Renamo e Frelimo questionaram ao Governo Provincial os níveis de execução do plano econômico e social. As bancadas da Renamo e da Frelimo na Assembleia Provincial da Zambésia questionaram ao Executivo de Abdul Razak várias matérias. A bancada da Renamo questionou o seguinte. Emulevala, temos obras de hospital local paradas e mal executadas. Que explicações o Governo tem a dar em volta do assunto? Não é situação de desvio de fundos. Dizer que, tanto no âmbito daquilo que é o incremento da capacidade de oferta dos serviços de saúde, o Ministério da Saúde iniciou, tanto as obras de construção do hospital de Peban, no entanto, devido àquilo que foi o performance da própria empresa, houve a necessidade de restringir o contrato. Nós estávamos a ter resultados. Assim sendo, estamos nesse processo de rescisão e posterior relançamento da mesma atividade. Já a bancada da Frelimo questionou o projeto de construção de linha férrea. Acompanhamos com satisfação o projeto de construção da linha férrea Tete Macuse, o que, em nosso entender, poderá canalizar o desenvolvimento da nossa província. Contudo, a nossa bancada pretende saber qual é o ponto de situação desse projeto. Dizer que foi assinado em novembro de 2014. No Sopinho, distrito de Kilimane, a adenda de construção da concessão do complexo ferro-portuário Macuse e Chitima. A Sociedade Moçambicana Logística da Sociedade Anônima encontra-se, neste momento, a mobilizar recursos para sua efetivação. Nesta sétima sessão ordinária, o presidente da Assembleia Provincial da Zambésia reclamou o comportamento de alguns diretores provinciais que não atendem solicitações dos membros da bancada da Renamo para efeitos de trabalho. Ainda na Zambésia, pela primeira vez, a província conta com um médico gastroenterologista, especialista que cuidará de pacientes com problemas de estômago. O referido médico vai trabalhar no Hospital Central de Kiliman. A informação foi avançada pelo Diretor Provincial da Saúde aos membros da Assembleia Provincial da Zambésia. Os doentes com problemas de esófago, estômago, intestino e fígado eram atendidos no Hospital Central de Kiliman pelo médico internista. Uma boa nova para os senhores membros da Assembleia Provincial, o Hospital Central de Kiliman já aponta desde hoje como o primeiro gastroenterologista na província da Zambésia. Nunca tivemos. É um médico especialista que só trata doenças do estômago, do intestino e do fígado. Antes, esses pacientes que tinham esses problemas, nós transferíamos para o Hospital Central de Nampula ou para o Hospital Central de Maputo. O médico especialista chegou ontem e hoje já se apresentou no Hospital Central de Kiliman. Então, é mais uma inovação na província da Zambésia e assim vamos melhorar a qualidade de prestação de serviços. Ainda no Hospital Central de Kiliman, mais médicos especialistas foram colocados pelo Ministério da Saúde para atendimento aos doentes. Também colocamos outros médicos especialistas. O Hospital Central de Kiliman já tem um médico hematologista que só trata de distúrbios da corrente sanguínea. Então, este médico nós não tínhamos, também transferíamos estes doentes para outras unidades sanitárias, mas já é possível ter essa consulta aqui. O hematologista é aquele doente que... ...de leucemia, linfomas e este médico já está disponível na nossa província. Também já temos um médico dermatologista que só trata doenças da pele. O Hospital Central de Kiliman, recentemente construído, dispõe de serviços especializados que outrora só era possível na capital do país, Maputo. Já as autoridades de saúde em Nambane garantem a disponibilidade de estoque de medicamentos para os próximos seis meses. Os kits já estão a ser distribuídos para todos os centros de saúde ao nível da província. São dois armazéns totalmente lotados de kits contendo diversos tipos de medicamentos que irão suportar as diversas patologias e enfermidades a nível da província de Nambane. Segundo o médico-chefe provincial, a quantidade de fármacos recebida do Sistema Nacional de Saúde garante o pleno funcionamento do setor para os próximos seis meses. A última distribuição aconteceu no mês passado. Nós tínhamos 1.050 kits US. Agora, depois dessa distribuição que aconteceu, ficamos com cerca de 755, aproximadamente, kits, que dá para mais ou menos cinco meses. Mas também temos os kits para os agentes polivalentes alimentares. Recebemos também, e temos neste momento, disponibilidade para cerca de seis meses para estes kits, para o APE. São kits também que já vêm lá com os principais medicamentos que eles usam para o tratamento das doenças que eles podem ou estão capacitados para diagnosticar. Face aos constantes desvios de medicamentos que se têm reportado nos hospitais, o médico-chefe provincial avançou a estar em curso uma série de medidas para comatar o mal, onde referiu o recente caso em investigação ocorrido no distrito de Jangamo. Não só de desvio para as farmácias, mas também alguns medicamentos que são encontrados ou que foram reportados e estão num processo de investigação, de medicamentos que estão encontrados na comunidade. Há agentes polivalentes alimentares que depois acabaram, portanto, não tivemos reporte daquilo que são atividades que eles estão a fazer e quando se fez algum trabalho foi se encontrar o medicamento que eles estavam a utilizar para a venda. A falta de luvas também tem sido um dos problemas reportados na província, que têm condicionado o funcionamento do setor com resiliência, disse estarem em curso medidas de controle do desvio deste e de outro material cirúrgico. Os distritos recentemente criados de Mulevala e Luabo vão ser eletrificados ainda este ano na Zambésia, de acordo com garantias dadas pelo Diretor Provincial dos Recursos Minerais e Energia, Almeida Manhissa, no último, no único pacote, neste caso, de financiamento de pouco mais de 400 milhões de meticais. Depois da inauguração da energia no distrito de DER, na Zambésia, Mulevala e Luabo serão os próximos distritos a serem eletrificados ainda este ano. Portanto, em Mulevala temos uma extensão de 113 quilômetros para uma rede de média tensão e 30 quilômetros para baixa tensão, para um orçamento de 129 bilhões, 931 mil e 188 mil e meticais. E, portanto, temos para Luabo 78 quilômetros de média tensão e 23 quilômetros de baixa tensão para um valor de 207 milhões e 383 mil e 712 mil e meticais, 58 centavos. Quanto a Milãs, onde a energia é fornecida pelo vizinho Malau, decorrem trabalhos de melhoramento da qualidade da mesma. Em relação, portanto, ao melhoramento e também a electrificação do distrito de Milãs, cuja obra está em curso, portanto, faz parte do pacote da electrificação de Molumbo e Milãs, que também abrange outros locais, como o posto administrativo de Tetete, já energizado, e o próprio, portanto, acédio do distrito de Molumbo, também já energizado. Por forma ao melhoramento da qualidade de energia em Milãs, este responsável diz que foram instalados capacitores nas subestações de Ximoara, Mucuba e Alto Molocue, para a recuperação das perdas de energia que parte da hidroelétrica de Caorabassa. Mulheres empresárias dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vão beneficiar de uma linha de crédito para investimentos em Moçambique. O pacote foi anunciado hoje, durante um evento chamado Chá Só Para Elas. Realizou-se, nesta terça-feira, a terceira edição do Chá Só Para Elas, um evento que reúne mulheres de diferentes estratos sociais, desde as empreendedoras, ativistas sociais ou educadoras. Neste evento, o Banco Comercial e de Investimento assinou um memorando com a Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CPLP. As mulheres precisam, para alavancar os seus negócios, de financiamentos e de condições boas para suportar aquilo que são os seus negócios. Então, o BCI predispôs-se a ajudar e a desenvolver este empreendedorismo feminino. O acordo prevé a abertura de linhas de financiamento para mulheres do bloco CPLP. Tivemos também a oportunidade de assinar um protocolo que cria condições especiais para as empresas ou para as mulheres que sejam nossas clientes, no acesso ao crédito e em numerosos outros produtos. Portanto, acima de tudo, de condições especiais na relação bancária, mas acima de tudo, tentando ir de encontro àquilo que são as necessidades das mulheres empreendedoras em Moçambique. Hoje, também alargadas aquelas que, no espaço da CPLP, decidam investir em Moçambique e decidam recorrer ao BCI. O chá só para elas tem como objetivo debater a importância do papel das mulheres no desenvolvimento socioeconómico. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, já a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Começamos mesmo pela zona sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 21. Xaixai poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 22. Inhambano com 29 graus de máxima e 23 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 22. Para Ximói, espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 19. Tete poderá atingir uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 23. Limano poderá atingir uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Já para a zona norte do país, Nampula, poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 22. Para a Pemba, espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. E Lixinga poderá atingir uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 17. Aguardo por si logo após o intervalo. Até já. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Seguimos agora com o desporto. Camo Camo, um nome a registrar. Tem apenas 18 anos e marcou o primeiro golo de Moçambola 2018 e o mais rápido deste ano. Tem um pé esquerdo de invejar e é considerado o melhor jogador do mês de março da competição. Conhece a história de um jogador que carrega a locomotiva no coração, mas perspectiva jogar no Barcelona. Quinto, Lolo, Nelson foi buscar ao Machacan, Lucman. E está lá o primeiro golo desta tarde. Quanta mistria. O Ferroviário já começa a fazer história. Este foi o primeiro golo do Moçambola 2018. Um golo que marcou a estreia do então desconhecido Camo Camo pela equipa A do Ferroviário de Maputo. Mas que jogada maravilhosa. Camo Camo, Camo. Brilhante, brilhante, diziam as crônicas. Tanto que foi confundido com um estrangeiro. Mas não. É um talento moçambicano. Afinal, como tudo começou, Camo Camo conta que a paixão pelo desporto rei começou com a terra e idade. No seu bairro plano Acanisso. Preferia-te a cidade de Maputo. Foi o meu primeiro jogo, pleno público, na zona. Entrei aos meus cinco anos. Joguei muito bem. Faltando uns dez minutos para acabar o jogo. Muita gente gostou. E quero o treinador daquela equipe. O treinador do primeiro do Maite Kiliman, Sebastião. Por ironia do destino, foi contra a equipa treinada pelo mesmo Sebastião Citoi, que marcou o seu primeiro golo no Moçambola. Chorei muito. Porque eu tinha jurado hoje até que eu ia levar com os colegas o plano Acanisso à final. Dali, foi no mesmo ano que não cheguei à final, mas ganhei o melhor jogador do Bebec. Daí, continuou na equipa da plana Acanisso, sendo que, aos dez anos, assumiu a braçadeira de capitão. E o objetivo era o de vencer a competição. Mas naquele ano, ficaram nos quartos de finais. Ele do nada disse, eu, Cam Cam, vou te levar para os senos. Você tem qualidade para jogar nos senos. Não acreditava, mas... Não me imaginava jogar nos senos. Porque eu via pessoas grandes, medo, eu não posso jogar com aqueles... Mas um jogador tem que enfrentar todo tipo de coisas no futebol. Depois desse jogo, foi convidado para entrar para os escalões de formação do Ferroviário de Maputo, onde conquistou algumas medalhas e taças. No final do ano passado, foi chamado por Carlos Manuel, então treinador locomotiva, mas não chegou a jogar. Nem esperava. Ele mandou-me aquecer e eu acreditei. Se o Mr. Nelson não confia em mim, é que eu posso dar o máximo, o melhor. Entrei, brilhei, os adeptos gostaram, o quanto ele gostou. Assim mesmo, comecei a jogar, comecei a ganhar confiança aos poucos. Entretanto, este ano, ganhou confiança do técnico Nelson Santos e não vacilou. A sua estreia foi contra o Machaquene para o torneio Mavila Boy. Eu chutei aquela bola, não esperava. Chutei com a intenção de marcar, dito feito, a bola foi entrar na baliza. Foi uma emoção que nem consegui me controlar. A partir daí, ganhou mais confiança e mereceu a titularidade no jogo inaugural da sua equipa no Moçambola. Brilhante, brilhante, diziam as crónicas. Neste momento, o Camu Camu está a representar a seleção sub-20 na corrida Ocan na categoria em 2019. O médio Ala não esconde o seu faicínio pelo Puto Maravilha. Eu não aguento com o Domingues. O Domingues é o melhor jogador que eu já vi aqui em Moçambique. Eu ainda miúdo, assistia jogos desportivos. Quando ainda treinava no Costa do Sol, como eu não podia jogar, levava-me para entrar com jogadores. Desportivo, Costa do Sol, eu sempre gostava de pegar o Domingues. Eu sempre admirei o futebol dele. Atualmente, no Ferroviário de Maputo, o jogador sonha grande. Eu sonho é jogar no Barcelona. Mas qualquer que seja em equipe da Europa, terei que dar o meu máximo. Em qualquer equipe que eu esteja, terei que dar o meu máximo para carregar a equipe até lá. Nesta aventura pelo mundo da bola, Camu Camu conta com o apoio de seu pai, que sempre o acompanhou desde pequeno. O talento do meu filho, eu não queria com que esse talento o perdesse. Por essa razão, eu tive que me dividir, eu e a mãe, sobrinhos, primos, meus irmãos, para a gente fazer o acompanhamento. Adepto o ferrenho do Ferroviário de Maputo, António Camu Camu assiste a todos os jogos do seu filho. E como não podia ser diferente, encontramos-lo nas bancadas, a ver o seu filho a treinar. Descreve a sua relação com ele. Ele é um outro eu. Ele é um outro eu. Camu Camu é o único filho de António. Do Moçambola, seguimos a atualidade internacional. A filha do ex-espião russo, Sergei Skripal, envenenado, neste caso, junto com o pai, teve alta hospitalar ontem. O estado de saúde de Sergei Skripal já não é crítico, mas continua internado sob observação. A filha do ex-espião russo, Sergei Skripal, já saiu do hospital de Salzburg, avança esta terça-feira BBC. Yula Skripal, de 33 anos, estava internada desde o dia 4 de março, depois de ela e o pai terem sido envenenados com a gente nervosa Sovichok. Na sexta-feira, soube-se também que Sergei Skripal já não está em estado crítico. De acordo com a diretora da Salzburg District Hospital, o ex-espião está a melhorar rapidamente e a responder bem aos tratamentos. O ataque ao Skripal está a causar divergência entre a Rússia e as principais potências ocidentais. O Reino Unido continuou a insistir que o ataque foi executado pela Rússia e expulsou 23 diplomatas russos do país, uma decisão que mereceu uma resposta recíproca por parte da Rússia, ao mandar embora um número igual de diplomatas britânicos, além de ter suspendido a atividade da British House Council no país. Apesar da convicção britânica de que o envenenamento foi cometido pela Rússia, o laboratório militar de Port Downing, no Reino Unido, não conseguiu detectar a origem do químico. No entanto, o diretor do laboratório, Gerhard Khand, disse que o veneno só pode ter sido produzido por um Estado, uma vez que exige métodos extremamente sofisticados. Esse espião russo é envenenado. Já o exército da Nigéria resgatou 149 pessoas que foram raptadas pela organização jihadista Boko Haram. Durante as operações, o exército abateu três membros do grupo terrorista. As operações de resgate realizaram-se no sábado, na zona de Floresta de Sambisa, no estado de Borno, principal bastião do Boko Haram, tendo as Forças Armadas Nigerianas abatido três membros da organização jihadista e detido outros três. O exército nigeriano não indicou se houve baixas entre os militares. Segundo as fontes, os 149 libertos já receberam assistência médica e, posteriormente, foram identificados. Apesar de o governo nigeriano assegurar que está a ganhar a guerra ao Boko Haram, o grupo islamita foi, em fevereiro último, protagonista de um sequestro de 113 estudantes de um instituto feminino na localidade de Dabche. Permanecendo apenas uma rapariga em cateveiro. O Boko Haram luta por impor um estado de cariz islâmico na Nigéria, país de minoria musulmana, no norte e, predominantemente, cristã no sul. Há 26 de março passado, o governo nigeriano de Momadou Buhari anunciou que estava a negociar um cessar-fogo com Boko Haram, que nos últimos anos provocou mais de 20 mil mortos e cerca de 2 milhões de deslocados. Desta forma termina o Jornal da Noite. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.